Nunca mais abro a janela Não ilumina, nem penso muito no que pode acontecer Enquanto arrumo todas as coisas que eu sinto O meu passado e o meu destino Espero que o fim da tarde venha com você Resisto, mas escuto bem o som dos carros na avenida Quero mais é descansar com o meu cigarro O andar de cima Nem penso muito no que pode acontecer Enquanto arrumo todas as coisas que eu sinto O meu passado e o meu destino Espero que o fim da tarde venha com você O meu passado e o meu destino O meu passado e o meu destino Sem pressa risco no papel uns poucos traços Pra despedida O que me leva a cantar assim tão baixo E me alucina Nem penso muito no que pode acontecer Nem penso muito no que pode acontecer Enquanto arrumo todas as coisas que eu sinto O meu passado e o meu destino Espero que o fim da tarde venha com você Espero que o fim da tarde venha com você Espero que o fim da tarde venha com você Espero que o fim da tarde venha com você Tchau